Olá pessoas, aqui é o Hollow e sejam bem-vindos a mais um Quick News, por assim dizer. E meio que só passei aqui para informar você, meu caro telespectador que ainda não sabe. O pré-load ou pré-download de The King of Fighters All Stars já começou. Vale lembrar que é o pré-load, você só vai baixar o jogo e provavelmente atualizar. O jogo em si vai liberar dia 22. Eu já vou baixar aqui e, como de praxe, faremos uma livezinha aí durante a noite barra madrugada. E se o jogo abrir de madrugada, obviamente que nós vamos jogar. Então, fica o recado aí pessoal, corram na sua Play Store. Lembrando que eu só mexo com Android, não sei no iOS, mas provavelmente também no iOS já vai estar feito o pré-load. E aí vocês já podem baixar e esperar talvez aí de madrugada, certo pessoal? Então, muito obrigado a todos. Aqui é o Hollow. Corram para baixar Coffee All Stars e vamos jogar, hein? Fui!